Quem me tocou Pois eu senti saindo de mim Uma virtude em meio à multidão Perdão, Senhor, me entrego a Ti Pois te toquei buscando saúde E logo meu sangue estancou Quem me tocou Quem me curou A esperança nos liga ao céu Toque divino nas vestes do amor A ternura é o orvalho Ao sedento viajo O sol da escuta é o agasalho A quem precisa de calor Vóia em paz Minha irmã Foi a tua fé que te salvou Foi a tua fé que te salvou Quem me tocou Pois eu senti saindo de mim Pois eu senti saindo de mim Buscando minha saúde E logo meu sangue estancou Quem me tocou Quem me curou A esperança nos liga ao céu Toque divino Toque divino nas vestes do amor A ternura é o orvalho Ao sedento viajo O sol da escuta é o agasalho A quem precisa de calor A quem precisa de calor Vai em paz Minha irmã Foi a tua fé que te salvou Foi a tua fé que te salvou Foi a tua fé que te salvou Que te salvou